o salve salve pessoal boa noite a noite galera do canal ó como aqui na garagem de bh e hoje nós pintou o horário por rio aqui então horário por rio 22h55 deixa eu consigo mais continuar ali eu vou mudar aqui a resolução da câmera celular aqui não sei se consegue observar lá ó mudando e tá bem escuro 22h55 a saída e h e para o rio então pessoal hoje pintou esse horário geralmente a gente tá fazendo aí a a gente faz mais o trecho de Uberlândia né nós levamos o Anápolis levamos o Goiânia e hoje nós estamos aí no rio período de muita chuva aqui na região já tive informações que o rio também tá chovendo bastante deslizamento e corre o risco da Serra Petrópolis tá fechada sentido sentido BH tá fechada agora daqui daqui para BH para o rio ainda não tive notícia mas vamos carar essa noitada aí se tiver fechada no decorrer do vídeo vou relatar para vocês eu vou tentar mostrar para vocês depois lá de Barbacena e a descida da Serra e vou também tentar mostrar para vocês a a Brasil lá na chegada da Rodoviária Novo Rio no canal não tem nenhum vídeo no canal da Rodoviária Novo Rio e nem da Rodoviária Novo Rio para garagem vamos tentar mostrar o carro hoje esse tema esse essa pintura temática a útil tem essa variedade de pintura quem acompanha o canal aí que acompanha os canais aí de busólogos aí sabe que a útil tem variedade de temas esse aqui parece o tema desse aqui é um maracujá se eu não me engano é um maracujá o carro é o carro é um é o meu G7 aí né é o meu G7 o 13 101 é o 13 101 então vou aproveitar e vou deixar para vocês esse registro aqui na garagem aqui de BH e vamos tentar fazer esse percurso aí como é que der certinho como é que não tivesse nenhum transtorno aí na 7 Petrópolis é mês de março muita chuva e muito deslizamento lá vamos ver o que vai dar para nós então ok galerinha eu vou tentar mostrar esse percurso aqui por Rio aqui né tentar mostrar o marco para vocês depois de babacena lá chegada na descida da ferro vou tentar mostrar e também lá na chegada na Rodoviária Novo Rio lá tá bom pessoal deixe seu like aí no canal se inscreva no canal compartilhe os vídeos seu amigo Carlos Costa um abraço então pessoal hoje eu posicionei a câmera aí no para-brisa fazer um pouco diferente hoje alguns pedaços então chegando aqui o primeiro embarque aqui no Terminal JK aqui na perto da Praça Rua Soares então nós vamos entrar aqui no Terminal JK esse é o embarque do Rio de Janeiro o primeiro embarque aqui é 22,55 e daqui nós vamos dar o segundo embarque lá na na Rodoviária Ibra Horizonte então vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez vou alternar a câmera tanto no para-brisa igual coloquei aí tanto aqui atrás aqui beleza vou tentar fazer uma o camarada parou fechando a entrada da da via de embarque aqui é muito comum aqui assim o pessoal não tem muito bom senso não vamos encostar aqui dar o primeiro embarque geralmente o Rio de Janeiro esse 22,23 e 30 esse horário é o 23 e 30 só que o primeiro embarque aqui 22,55 aqui na no Terminal JK e daqui eu desloco 23 e 30 na Rodoviária Ibra Horizonte é o Rio de Janeiro Cabo Frio costuma fazer esse tipo de embarque então eu espero que vocês gostem dessa vez do vídeo vou diferenciar dessa forma então colocando no para-brisa e aqui atrás aqui no suporte que atrás vou tentar fazer isso na Sete Petró vou tentar fazer isso na Brasília no Rio na Novo Rio vamos fazer uma cor diferente dessa vez ok pessoal já dá que eu mostro então galerinha como eu estava falando com vocês chegando aqui no Terminal JK aqui no Terminal JK é muita chuva hoje promete chover bastante aqui no Terminal JK geralmente o que eu falei é o turismo que faz muito embarque aqui pessoal do turismo mas tem alguns horários algumas partidas para o Rio São Paulo das empresas da UTI da Cometa outras empresas fazem também aqui fazem também embarque aqui então é só registrar aqui para vocês aqui o Terminal JK Terminal Turístico JK daqui eu vou seguir para a rodoviária DH e fazer um Terminal Embarca lá 23 e 30 o som fica bastante cheio hoje está tranquilo aqui hoje não tem muito não tem muito embarque hoje não mas geralmente fica cheio e lotado aqui beleza pessoal vou colocar a câmera ali depois aí para mostrar a chegada na rodoviária DH ali então vamos seguir lá para a rodoviária DH pessoal para dar terminal embarque lá das 23 e 30 chegar aqui a Praça Raul Soares e depois a Via Fortes chuvinha promete chuvinha promete a E e e e ah e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí nós pegamos as vias fortes aqui. Estamos na rodoviária. Acho que vai embaçar um pouco aí pra vocês aí, parabéns aí. Ok. Aí eu falei aquela lana na garagem lá sobre a pintura do carro, pintura temática de Maracujá. É flor de Maracujá. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que é uma flor de Maracujá. A última tem muito disso nos carros dela. Essa pintura temática é animais, zebra, leão, a girafa. Tem vídeo melhor na girafinha aí. Tem flores, tem flores, rosa dos vinhos. Tem essa pintura temática da última. E agora é o Guanabara, né? Tchau. 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 que dá pra vocês verem aí, e aí atrás, como é que tá aí, vou alternando com vocês, vou mostrar bastante pista, chegada nesse, na outra parte, nem tá no parte errado, meu parte hoje é o segundo parte aqui, isso aqui é mais São Paulo, a chuva tá caindo, vamos ver lá pro lado do rio, vai ter pra nós, vou encostar aqui, esperar as 23h30 pra me encostar na plataforma, beleza pessoal? Depois eu mostro mais, mais detalhes pra vocês, ok? Fica aí que vai dar tudo certo, mostrar aqui a, tô entrando na plataforma aqui da rodovia BH, e dá ali chuva, viu gente, você tá doido? E aí E aí E aí Deixa eu ver, acho que está adiantado um pouco, deixa eu ver se vai deixar eu entrar 23h30, é porque o primeiro embarque é lá na JK É que ela estava na dúvida, porque ele está marcando 22h55 ali no itinerário Mas esse 22h55 é lá no terminal JK, eu vim de lá agora Por isso que ela perguntou Aqui tem três agora, é que eu peguei na gente vai tacar Obrigado Vou encostar na plataforma dele Ficou ventando que eu tenho que limpar o limpador aqui dentro Você está doido Chuva mesmo Então pessoal, agora Chegando aqui em Vapacena Aqui é a parada A parada da cabana da Mantiqueira Se tem vídeo por vídeo a ver Nesse horário Nesse horário Posso mandar a parada aqui no cabana, na Mantiqueira Ou então no grau Silvos Ou então no grau Juiz de Folha São as paradas da emprega Nesse horário, dá a parada aqui na cabana da Mantiqueira Cabo frio, posso mandar a parada lá no grau Silvos E costumo também em alguns horários Fazer troca de motorista aqui na cabana da Mantiqueira Não é o meu caso hoje, eu não tenho essa sorte Eu vou levar até o Rio de Janeiro Peguei muita chuva na saída de BH lá Muita mesmo Aí o trecho aqui até Vapacena Dá uma melhorada Que eu vamo ver a chegada lá Vamos vamo ir pra frente aí, né Se eu puder registrar pra vocês eu vou arriscar Vamo ver a chegada da serra A desliga da serra Vou encostar aqui na Nas baia aqui da Na parada aqui agora Vou fazer a primeira e única parada Esse trecho é só uma parada só Beleza Rapaz Vou mostrar o que ele é Com medo e não saiu e não voltou pra graça Vamo 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 v apoio no Brasil, tem essas paradas que chama sala de ativação de motorista, aqui o motorista tem que fazer a ergométrica, fazer uns cinco minutinhos da ergométrica para ativar, despertar esses tristes mais longos, e faz um pequeno exercício aqui, tem aqui a demonstração, essa aqui é uma iniciativa boa da empresa, nesse sentido, então aqui é feito o lanche também, o motorista chega aqui e anota a sua chegada aqui, direitinho, e é feito, aí tem o lanche também, tem alguns avisos aí, alguns avisos por motorista, aqui é feito, aí tem o lanche, aqui pode fazer a vitamina, igual vou fazer a vitamina aqui agora, aqui ó, até coloquei aqui, primeiramente eu fiz ali a ativação, faço a vitamina, pode levar aqui também uma maçãzinha, uma água, tem um café, então quer ver, então nós, os motoristas aqui, nesse sentido aqui do rio, é feito o lanche aqui, né, o lanche nosso aqui, com a salida de ativação ali, então mostra para vocês aqui, né, aproveitar que eu vim aqui nesse sentido do rio, né, vim aqui na parada aqui, né, da cabana aqui, da cabana da matiqueira, então eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo, tem os avisos aqui, de alerta para o motorista, né, ficar atento, então é uma iniciativa muito boa da empresa, né, nesse sentido, de apoio, né, de apoio aos motoristas, né, de apoio ao pessoal aí, do trecho, beleza pessoal? Só para mostrar para vocês aqui mesmo, tá bom? Então pessoal, já vim na parada aqui na cabana da matiqueira, vou mostrar para vocês lá a nossa salinha de ativação, né, ali ela é feito o lanche e feito também um exercíciozinho, né, para ativar o motorista que estiver com sono, o motorista que estiver meio sonolento, já está ativado, entendeu? Então é obrigatório a empresa, né, manda fazer e também a gente faz por vontade própria também, né, vamos dar uma sequência na viagem E de acordo com o motorista, vou mostrar para vocês aí, ó, vou mostrar para vocês aí, ó, o trecho aí, vou fazer uma paradinha aqui de 20 minutos, 25 minutos na verdade, porque tem ativação lá na, fazer exercíciozinho lá Mostrei esse trechinho aqui até de Babacena, até de Santos Dumont, por ali abaixo ali, depois eu mostro também, vou mostrar também a chegada lá, nesse na serra lá, né, ver como vai estar o tempo aí, né, por enquanto parou a chuva Vamos ver se vai remanescer, mas o tempo está bom, mas de toda maneira eu vou mostrando para vocês aí É, o zero hora a gente encostou aqui já, está colado comigo, está aí 25 e 30 O zero hora a gente encostou ali Vamos rolar então O zero hora a gente encostou aqui Aqui eu pego aqui a Imaginal, acho que eu vou pegar a 040 ali Na frente Essa salina de ativação que a empresa adotou aí É a primeira empresa que eu trabalho que É, tem essa salina de ativação, né É, no ponto é muito bom, por quê? Porque às vezes a gente chega nas paradas A gente fica refém de comer só ali salgado Não, eu não sei assim Quando é a hora do almoço, da janta, né, a gente tem almoço ali e tudo, né Mas geralmente os horários que a gente passa nas paradas já não tem nem janta, nem almoço mais Também não tem como você almoçar e jantar conforme a hora, porque você vai dirigir da sonda, da sondolê Então sim, a salina de ativação, nesse ponto ela é muito benéfica, porque você vai tomar uma vitamina ali, né Ali vai ter só uma coisa mais saudável, né, uma banana, uma fruta, você pode fazer uma vitamina, tem um sanduíche ali, um pão integral, tem um iogurte, né, fruta picada Então é bem mais saudável, nesse ponto é E tem também a questão ali da ergométrica, você fazer uma ergométrica ali Porque isso aí acaba despertando o motorista, né Então nesse sentido é muito benéfico, é muito positivo Tem motorista que não gosta, motorista que costumou comer sanduíche, hambúrguer, pesado, madrugada Comer às vezes um arroz com bife, tem uma coisa que você pode comer um arroz com bife Beleza, é muito bom também, mas às vezes, às vezes pode ser prejudicial, né Então nesse ponto é muito saudável Diferentemente da 262 lá que vocês me viram nos outros vídeos de MIUI É o último vídeo meu aí, tem um vídeo anterior a esse É a 262 lá de Araxá até Nova Serrana Que é a pista simples Um trecho muito ruim Diferentemente de lá, aqui é 040, sentido Rui aqui Já é bem, bem melhor, viu Então, acredito que o vídeo vai ficar bom aí A imagem não vai ficar muito, não vai trepidar em nada Porque a pista já é melhor Né E esse trecho aqui de Babacena E até no Rio E depois do Rio de Fora melhora mais ainda Porque aí a pista fica É dupla Fica dupla até lá no Rio, né Porque Esses pedaços aqui ainda fica aquele negócio, né Pista sim, duplicada Pista sim, duplicada Já depois do Rio de Fora não Aí ela já é pista dupla até Praticamente no Rio de Janeiro mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Passa 10 km por hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.